Bom dia, bom dia. Boa tarde. Boa tarde, gajo. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bom. Estou muito feliz que vou ao Portugal. Boa tarde. Boa tarde. Bom dia, bom dia. Boa tarde, bom dia, bom dia, bom dia. Paulo, 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 Paulo. Wie war der Urlaub? Wie war der Urlaub? War top, war top, war top. Eine Woche mehr, ich glaube, ich will noch besser sein. Hein? Hein? Barsabia Bora. Hein. Hein? 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 Boa, por essa noite, eu acho que tudo foi perfeito.